Meus amigos, irmãos e irmãs de Rio Pardo de Minas, estou aqui ao lado de um grande líder, nosso delegado do MDB de Rio Pardo, Bruno Paulino, filho de um dos maiores líderes que essa cidade já conheceu, Edson Paulino. E é para você, Edson, que eu quero mandar esse recado, que mais uma vez estaremos ao seu lado para a disputa esse ano, que certamente levará você a ser o nosso candidato a prefeito e com as reais chances de vitória estaremos juntos trabalhando por uma Rio Pardo de Minas muito melhor. Conte comigo em 2020. Obrigado. Tá bom? Assim mesmo? Bom demais. Então fechou.